Atenção Atenção Atrévete, entra na biblioteca Se pode cantar, reir, chorar e falar em silencio A isso se chama ler Os livros são o passaporte a mundos desconocidos Viajes, sueños, história Há lugares asombrosos Que resguardam a história Que nos fazem amar ainda mais a nossa patria A leitura nos leva a soñar A leitura nos leva a soñar Música Música Legenda Adriana Zanotto